Lá em Mata Grande, aí a carinha Clara Luísa fazia os dramas dela e eu me apresentava como artista, né? Então... Essa é a Clara Virginia, viu? Então mamãe me ensinou uma música pra eu me apresentar, era... Sabina foi encontrada na porta da academia Tabuleiro na cabeça fazendo toda a relia Com banana macaco se arranja, milindrosa não passa sem canja Estudante de medicina, não passa sem a laranja e a manguaba da sabina Bacana! Palmas aí, gente! Palmas aí! Palmas aí! E Cleio e Valda também pra eu me apresentar nos dramas, era... Chuazeiro do meu sertão, a seca quando vem, que desolação A terra só tem poeira, são as cinzas da fogueira que eu só deixo pelo chão Aêêêêêê!